Alô, 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 torcedor do Atlético, alô, 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 nação atleticana, muito bom dia, como é que vocês estão? Sabadozinho, não tem mais campeonato brasileiro, sorriso no rosto, é porque simplesmente estamos presenciando a véspera da final da Copa do Brasil contra outro Atlético, então, quem sabe aí aparece um torcedor do Atlético Mineiro, fica o meu salve aí também para a torcida do Galo, o Galão da Márcia, como dizem aí o pessoal nas internets, mas vídeo sobre tática, vocês sabem que a gente gosta muito de fazer esse tipo de vídeo aqui, a gente adora fazer esse tipo de vídeo aqui, falando sobre o jogo, falando sobre as quatro linhas, a Cigarra está até comentando aqui, falando que o vídeo é bom, pedindo para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, a gente está na batalha aí para os 14 mil inscritos, então quem puder ajudar, quem puder dar uma moral, vai ser de muito bom grado, já é? Já é, já é, já é? E hoje a gente vai falar sobre o seguinte, de uma situação de jogo, de um contexto de jogo, de um padrão de jogo, que o Atlético Mineiro não consegue ir tão bem, e que o Atlético Paranaense faz bem, então é uma jogada que a gente tem que repetir, incensantemente, enquanto a gente estiver em fase ofensiva lá no Mineirão, e também na Arena da Baixada, por que não? Então, fica aí com a gente, porque vai ser um vídeo muito esclarecedor, porque até agora eu vejo muitos torcedores do Atlético meio desesperados, pô, Tiago, como é que a gente vai atacar contra esse time tão forte do Galo? Então, existem maneiras, o trabalho do Cuca é um trabalho muito bom, o ano do Galo é um ano muito bom, mas no final das contas, também existem alguns pontos, assim, para a gente levar em consideração, como defeitos, como padrões que ainda não estão ajustados, né? Porque a análise de futebol, ela busca padrões que se repetem e geram algumas circunstâncias, porque, pô, se eu erro um lance uma vez, eu entendo que é algo pontual, mas se eu erro o lance várias vezes, é algo repetitivo que eu ainda não estou conseguindo controlar muito bem, que se torna um defeito da minha equipe, né? Não é algo muito específico daquele momento. E eu estou aqui para trazer para vocês uma série de lances, primeiro por parte do Atlético Mineiro, que não consegue controlar bem, cruzamentos na área, as bolas em diagonal, que vem dando uma dor de cabeça danada para o time do Galo. E aí a gente vai começar no jogo da festa, no jogo do título brasileiro, onde o Galo levantou a taça, se eu não me engano, né? Acho que já levantou a taça contra a equipe do Bragantino e... Óbvio que já levantou a taça, né? O Campeonato Brasileiro acabou... Acabei de me ligar nisso aí. Mas o Bragantino deu muito trabalho, né? Os três gols do Bragantino não foram à toa. O Bragantino, que quase ficou fora da fase de grupos da Libertadores, vinha tendo uma queda de rendimento, mas fez um ótimo jogo no Mineirão. E tem alguns lances que a gente separou aqui, que podem servir de inspiração para o Furacão. Vamos começar com o primeiro print? Bola no Elinho, beleza? Bola no Elinho, o Elinho sendo marcado pelo Keno. E olha a distância que você tem aqui de Elinho e Keno. É uma distância considerável. Então o cara que é o portador da bola, ele tá tranquilão aí pra fazer o cruzamento. E se a gente for ver dentro aqui da área, mais perto do gol, você tem o Ítalo sendo marcado pelo Júnior Alonso. E você tem dois jogadores aqui sendo marcados pelo Natan Silva. Então o Bragantino tá concentrando os jogadores pra gerar uma vantagem. Porque o Natan Silva não vai conseguir marcar dois sozinho. É muito difícil você marcar dois jogadores sozinhos. E já tem o Camisa aqui, ó. O Camisa de número 5, com a mão levantada, pedindo essa bola. Pronto pra atacar as costas da defesa do Atlético Mineiro. Então, o que aconteceu no lance? A gente vai ver agora. O Camisa 5, ele consegue invadir a área, cabeceia a bola. A bola acaba ficando com o Everson. Não foi uma defesa tão significativa. Mas o cruzamento entrou. O cruzamento encaixou, sabe? A gente fala de um Galo que tem uma das melhores defesas do Brasil na temporada. Tanto por números quanto por desempenho. Júnior Alonso, Natan Silva, Arana, Mariano, o próprio Everson. Todos foram muito bem ao longo do ano, né? Então, é difícil a gente achar lances assim que todos falham. É um dos casos. A gente viu aqui um lance que a linha do Galo parou. E o jogador do Bragantino conseguiu a finalização. A gente vai pra mais um lance com certa semelhança no jogo contra o Bragantino novamente. Agora o protagonista é o Aderlan. Calma aí. Calma aí que eu entrei no print errado. Primeiro começa nesse aqui, né? O Aderlan recebe a bola ali pela lateral direita. Guilherme Arana, novamente, dá um espaço considerável pra ele. E você tem lá do lado oposto dois jogadores atacando, sabe? Então, o contexto bem parecido. Portador da bola com espaço. Dois jogadores na zona de finalização pra tentar empurrar essa bola pro gol. O que acontece? Você tem o Júnior Alonso controlando bem o Alejandro. Tanto que o Alejandro tenta se tacar na bola e as coisas não geram muito perigo pro Galo. Só que eu acho que o Bruno Tubarão aqui consegue superar o Mariano e desvia a bola. Então, é uma dica pra gente levar em consideração também. Quando a gente estiver nessa zona de finalização, a gente tem que se posicionar. Teranj, Porra Kayser, Nicão. Tem que se posicionar pra não bater de frente com o zagueiro. Mas sim bater de frente com o lateral. Porque a gente viu ao longo do Campeonato Brasileiro quantos gols saíram nas costas de lateral. Então, é uma situação que gera muitas vantagens. Porque o lateral, ele é menos físico. Ele consegue controlar menos essa situação. Ele tem menos noção defensiva, sabe? Então, são circunstâncias assim que a gente pode e deve levar em consideração. Se posicionar ali nas costas do Arana. Se posicionar nas costas do Guga. E sempre buscar esse cruzamento com uma distância. A gente vê que o Galo não marca tão bem esse cruzamento. Sempre gerando espaço. Agora a gente vai pra um lance no jogo contra o Bahia. Que é um lance do bom lateral esquerdo, o Matheus Bahia. O Mariano novamente gerando espaço. E dessa vez, o Rodriguinho aqui por dentro. Ele não se posiciona pra enfrentar a zaga do Atlético. Ele se posiciona pra enfrentar o Tchê-Tchê. Que é um volante que tem um poder de marcação menor do que Alain Jair. Mas, nessa questão de marcar o jogo aéreo. O jogo alto, por exemplo. O Rodrigu consegue a finalização. Se a gente tiver um Terence sendo acompanhado pelo Alain. Eu acho que, por exemplo. A gente tem que botar o Terence pra grudar no Alain. Na nossa fase ofensiva. Porque, se fosse um lance igualzinho a esse. E o Alain deve ser titular contra o Atlético Paranense. O Alain, o Alain, enfim. O Terence ganharia no alto também. Então, é uma situação. Sempre buscar uma vantagem. Uma vantagem física. Uma vantagem de altura. Uma vantagem de posicionamento. Uma vantagem numérica. O jogo aéreo passa muito por aí. Sabe? A gente vai ver agora um lance contra o Fluminense. E a gente tá vendo um padrão. O Atlético Mineiro dando espaço. E com dificuldade de controlar esse jogo pelo alto. Agora uma bola parada, cara. Bola parada pro Flu. Comecinho do jogo. Manoel vem aqui no primeiro pau. Desvia gol do Fluminense. Uma jogada que é um pouquinho diferente. Dessas que a gente tá mostrando. Mas só pra deixar claro que o Galo também tem dificuldade na bola para... Beleza? Belezinha, belezuda? Aí eu acho que pra terminar tem mais um lance aqui contra a gente. Um lance que eu separei contra a gente. Esse lance bem interessante. Pedrinho na bola. Porra, olha aqui o Mariano novamente cedendo espaço. E bastante espaço pra cruzar. E você já vê aqui o Romulo se preparando pra ir na bola. E o Igor Rabelo tá ainda meio indeciso. Sabe? Então, é uma dificuldade de controlar esse tipo de lance que vem por parte da defesa do Atlético. E é um lance que os ataques, eles já estão mais ligados. Então, lateral e zagueiro dando mole e o ataque tá ali ligadão. Tá ligado? Tanto que o Romulo consegue ganhar essa bola pelo alto e leva um perigo considerável. Então, é uma situação que eu acho que a gente pode pensar até como uma alternativa pro segundo tempo. Quem sabe o Romulo não seja uma opção pra explorar esse jogo com o avanço dos alas. Pode ser uma circunstância, sabe? E pra comprovar o padrão, comprovar que eu não tô ficando maluco, a gente separou, pra terminar os lances do Galo, um lance contra o Corinthians. Que eu achei muito específico aqui, porque a gente sempre vê os lances sendo gerados por muito espaço com o portador da bola. Agora não, o Gabriel Pereira, que tá com a bola aqui, tá sendo marcado por dois. Ele consegue limpar os dois e busca as costas do Guga lá do outro lado. Tanto que a bola consegue chegar e quase sai um gol do Corinthians. Por quê? Porque a zona de finalização do Corinthians, a zona pra completar esse cruzamento, tá tentando explorar as costas do lateral. E o Galo não joga com uma linha de cinco pra ter uma linha tão espaçada, né, Cigarro? Cigarro tá aqui colaborando com o vídeo, sabe? Então o Galo vai ter dificuldade em algum momento pra controlar essa profundidade, essa largura, se o cruzamento for muito aberto. Então talvez o Abner em algum momento possa explorar. A gente já cansou de ver lance do Abner buscando as costas do lateral. Até mesmo o Nicão, do lado oposto, pode explorar essa circunstância. Então tem muita coisa aí, muito detalhezinho pra gente ficar ligado. Distância do marcador pro portador da bola. Quantos jogadores você tem ali no preenchimento de área. Pra onde você vai mandar essa bola? Vai mandar uma bola mais aberta ou mais fechada, por exemplo, como foi o gol do Flúvio. Em todas essas circunstâncias, o Galo mostra dificuldade. Então, um ponto aí que a gente pegou do trabalho do Cuca. E obviamente a gente vai destacar aqui o jogo das nossas alas, que sempre são muito úteis. Mandar um abraço aí pro Marcinho, pro Abner, sempre tão vendo aí o canal. Número 71. Aqui a gente vê o Pedro Henrique com a bola, buscando uma inversão. Eu não lembro quem foi, tá? Eu juro pra vocês que eu não lembro quem foi. Mas teve um escrito que falou desse tipo de situação, de inversão de jogo. Eu acho que vai ser uma situação que a gente pode explorar bastante. Inversão dos zagueiros buscando o ala oposto. E a bola chega no Abner. E o Abner tá numa zona mais avançada aqui, com espaço também. Cruza. E esse lance tem um fator muito interessante, até pelo ter separado. Cruzamento do Abner pra quem dentro da área? O Marcinho atacando as costas do lateral do Cuiabá. Então a gente pode ter esses jogadores entrando na área. Pode ter esses jogadores se procurando, sabe? Marcinho e o Abner são dois jogadores muito talentosos. Mostra uma versatilidade de serem mais contra os estrutores. Mas também atacam o fundo. Podem chegar na área. Então eu acho que é um grande diferencial do time do Atlético. A capacidade desses dois jogadores. Outro lance contra o Cuiabá. Lance interessante. Dessa vez o Abner cruza. E foi o que eu falei. Preenchimento de área. A gente tem um, dois, três, quatro jogadores na área. Numa zona que tem três marcadores do Cuiabá. Sabe? Então o Marlon tá com um. O Paulão tá com dois. E acho que é o Camilo aqui com o outro. O que que acontece? Onde você tem a vantagem numérica? No Paulão, que tá com dois aqui. E onde sai a finalização? Exatamente nas costas do Paulão. Então a gente sempre, 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 sempre tem que buscar vantagem. E pra terminar um lance contra o Inter. Ter um lance interessante também. Que o Marcinho recebe essa bola. O Patrick vem pressionar. O Marcinho tem o fundo aqui, velho. Marcinho tem o fundo. O Kaiser na área. Só que o Marcinho é muito inteligente. Ele esconde a intenção vindo pra dentro. Quando ele vem pra dentro, o Patrick acha que ele vai dar um passe mais burocrático. Mas ele vem pra dentro. Utiliza da sua ambidestria. E mete essa bola na área. E essa bola chega no Kaiser pra atacar as costas do adversário. Lance parecido como foi contra o Bragantino. Esse lance logo no começo. Olha, que o jogador entra sozinho. Então a gente tem semelhanças ali, encaixes, né? Porque você tem que comemorar quando você tem um lance ruim do adversário com um lance bom seu. E aparentemente a gente tá vendo um lance que o Atlético tem dificuldade de marcar o Atlético Miliano. E um lance que o Furacão tem muita facilidade de fazer. Então fica ainda mais o incentivo. Abner, Marcinho, avancem. Avancem e metam essa bola na área. Porque a gente pode desfrutar legal desse tipo de situação. Beleza? Então fica aí a dica do canal Três Pontos. Hoje vai ser um dia de muitos vídeos táticos. Vocês vão ver que os conteúdos vão ser muito voltados pra esse lado. porque daqui a pouquinho, à noite, meia-noite, a gente tá zarpando pra Belo Horizonte pra final. Então, tamo junto. É nóis. Muito obrigado pela audiência de sempre. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Valeu, 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 valeu.